Skins e capas anti poeira para o seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. Deixe o seu PC, notebook e até Play 5 mais rápidos e potentes com a XPG, usando seus SSDs de altíssima velocidade, suas memoriações poderosas e estilosas e outros acessórios incríveis da marca. Então conheça os produtos incríveis da XPG e faça aquele upgrade insano no seu setup através do link na descrição. E aí galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou jogando aqui Rise of the Ronin ou em português, já que o jogo veio com o nome em português para o Brasil, até na capa dele está em português na Playstation Store e tudo mais, a Ascensão do Ronin, que é o novo exclusivo de Playstation 5 feito pela Team Ninja em parceria com a Playstation, que está chegando agora no Play 5 no dia 22 de março, já estou com o jogo acesso antecipado e eu quero explorar com vocês um pouco aqui o mundo aberto do jogo, porque ele é um jogo de samurai em mundo aberto, mas com combate mais no estilo do Nioh, porque o jogo é feito aqui pelos mesmos criadores de Nioh, daquele Wulong Fallen Dynasty, né? Enfim, desse mesmo tipo de jogo que é um pouco mais hack and slashzão, meio hack and slash com Souls-like assim, né? Mais voltado para aquele Souls-like ultra rápido e frenético. Claro que o jogo é um pouco mais acessível, tem níveis de dificuldades e tudo mais, não vai ser tão pesado quanto o Nioh ou o Dark Souls da vida, obviamente, ele é bem mais acessível do que isso. E eu estou bem no comecinho do jogo aqui mesmo, porque recentemente, quem me acompanha no meu Instagram e tal, viu que eu estava fora do Brasil, eu cheguei ontem, então foi o tempo de eu conseguir baixar o jogo, jogar um pouquinho, liberar o mundo aberto, vou ver como é com vocês agora. Mas o jogo está bem bonito, tem três modos de imagem aqui, priorizar FPS, né? Como é o caso que eu estou jogando com 60 frames, priorizar gráficos, que é 4K 30, e também tem o modo de ray tracing que eu não usei ainda, mas acho que não sei se mudaria tanta coisa aqui não. Vamos lá ver então, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e obrigado a Playstation Brasil por ter enviado o jogo antecipado para a gente. Então eu estou aqui com o meu Samurai, que você cria ele inclusive, você cria dois personagens, você cria ele e a sua espada gêmea, e você joga o começo do jogo com os dois, você pode alternar a qualquer momento e tudo mais com os dois personagens. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ah tá, é só chegar perto, eu estou ficando bem mais complicado. Material para fazer itens e tudo mais. Então você joga com os dois personagens e depois escolhe, logo no começo do jogo mesmo, quem vai sobreviver, e depois você vai à procura do que supostamente morreu, você não sabe se ele está morto, que acho que é aí onde começa realmente a campanha do jogo, já que as lâminas gêmeas, né, as espadas gêmeas, eles são inseparáveis, tá ligado? A história é bem simplesinha no começo, mas o que o jogo promete mesmo entregar é no seu gameplay, que é bem frenético e bem desafiador, com um mundo aberto bem bonito para se explorar, ó. Inclusive temos um mapa aqui, né, que eu acabei de abrir o mundo aberto do jogo, dá para ver que ele é bem grande, muita coisa vai se abrir aqui, cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Caramba, parece ser bem grandão, mano. E esse eu quero dar uma explorada com vocês, vamos no objetivo da missão, até para enfrentar os inimigos, mas e o que vai aparecendo no caminho, os NPCs e tudo mais. Você pode ter diferentes tipos de armas, não só katana, então eu estou com uma katana, né, que eu posso fazer diferentes golpes, ó, e eu tenho também uma lança, né, ó. Agora que eu posso jogar shuriken, como eu estou equipado aqui, ou eu posso também trocar meus equipamentos, ó, e botar um rifle, cara. Aí troquei para o rifle, ó. Então eu posso atirar com rifle também nos inimigos, tá ligado? Headshot dá muito mais dano, ou mata na hora, dependendo do nível do inimigo. Tem alguns elementos de RPG, de armaduras, né, inclusive você escolhe seu estilo de luta no começo do jogo, então você pode ser um focado em rifle, por exemplo, fazer golpes pirotécnicos com rifle, né. Eu escolhi ser focado em lâminas mesmo, em katana e tudo mais, só que eu gosto do samurai, do ronin mais tradicional, tá ligado? Olha aqui, estamos chegando em uma cidade já, tem inimigos aqui. Ordem pública. Áreas ocupadas por encrenqueiros sofrerão uma perturbação na ordem pública e serão revividas como uma bolinha vermelha no mapa. Derrote todos os encrenqueiros de uma área conturbada para fortalecer seu elo com esse local, o que permitirá que os habitantes se movimentem livremente e renderá você recompensas. Você poderá usar os estandartes da espada secreta na área até que a ordem pública seja restaurada. Tá, e tem inclusive, sabe o lance de bonfire de Dark Souls, por exemplo? Aqui você tem o estandarte, vamos supor que você mata os inimigos mais fracos e se recupera sua vida e itens no estandarte, os inimigos voltam, pelo menos os mais fracos da região, tá? Vamos lá então enfrentar alguns deles aqui. Eu posso ir no stealth também, o jogo me permite usar o do stealth para me aproximar e matar inimigos. Então deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho adversários formidáveis e inimigos normais. Os formidáveis são mais difíceis. Que são os, inclusive, que não dão respawn, né? Os que dão respawn quando você vai no estandarte são os básicos mesmo. Acho que a não ser que eu libere uma área. Se eu liberar a área de inimigos, eu acho que ela não deve ter mais ninguém, não. Dá para subir com gancho, bem estilo Sekiro. Deixa eu matar esse cara aqui então. No stealthzão. O jogo está bem violento, tem até decaptação. Nossa, aí, ó. O Leapita que ele dropou. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, quase me viu. Tá arrumado. Vai investigar? Vai. Vou dar a volta nele. Já matar no stealth também. Aí, ó. Ah, não matei. Caramba. Acabou que ele seria o formidável, é. Acho que ele é o formidável da área. É o símbolo dele na cabeça dele, ó. Então eu posso defender, esquivar e dar um aparo especial. Que se eu acerto na hora exata, eu deixo ele sem postura. Eu tenho meu nível de estamina aqui embaixo, minha vida. Estamina é a barrinha mais fina. Se quebra, eu também me ferro. Ó, errei. Caramba, deixa eu tentar de novo, ó. Ah, mano. Se eu desiasse desse golpe, eu ia deixar ele bem lascado. Usa vida. Então, vamos dar uns golpezinhos nele. Ó. Ah, ele tem um terceiro forte. Beleza. Vai. Não, estou perdendo o timing legal. Vamos. Ah, errei de novo. Olha o que eu não conheço esse inimigo ainda, né? Vai. Vou puxar ele. Vou conseguir. Ó, vou dar um tiro nele, mas com certeza ele vai me atacar enquanto isso. Toma, toma. Vamos dar um ataque especial. Defendeu tudo. Vem. Quero dar uma parada nele. Aí, aparei ele. Aí, posso executar. Boa. Beleza. Perdi muita vida com ele? Perdi. Mas está valendo. Para ensinar para vocês, né? Então, temos os ataques padrões, que é com o quadrado. O triângulo é essa quebra de postura. É tipo um parry. Se eu acerto na hora certa, eu quebro a postura dele. E quando a bolinha nele, a mira nele e fica vermelha, eu posso executar. Ou executar um ataque forte nele, tá ligado? Temos minha barra de estamina e de vida. Esquiva e tudo mais. Então, a parada é aquela dança, né? Defendeu, esquivou. Não deixa a sua barra de estamina descer muito. Se você tomar um ataque forte, que ele fica vermelho, o inimigo, ele provavelmente vai te derrubar no chão e tirar a sua estamina. Se eu der um parry na hora certa da ataque forte, eu quebro a postura dele e posso executá-lo. Coisas assim. Então, o inimigo está controlando aqui. Ainda não consigo pegar o negócio, né? Vamos usar o gancho aqui. Subiu. Eu tenho uma coisa para colher aqui. Moeda de prata. Beleza. Claro que nem tudo é escalável. Muita coisa aí, muita coisa não é. Legal que o jogo está totalmente em português do Brasil. Dublado, inclusive, tá? Não é só menus e legendas. O jogo está até dubladão também. Tem inimigo para lá. Vamos para cá. Consigo subir nesse telhado? Consigo. Boa. Vamos pelo telhadão. Tem um maluco ali. Consegui pular. Consegui. Boa. Será que eu consigo dar um assassino na taire? Eu não tentei ainda no jogo. Fiquei em stealthzão. Opa! Assassinar do alto. Legal. Dá sim. Vamos para o destaque, então. Toma, meu irmão. Nossa! Se ferrou. Tem um que tem escudo. Ah, ele ficou assustado. Ah, quase consegui executar ele porque ele ficou assustado. Que da hora. Não sabia que ele ficava assustado. Ele vai defender agora. Olha que safado. O negócio é dar um parrizão nele. Trouxa. Nossa! DCP, maluco. Que isso? Foi legal não saber que o maluco fala assustado. Vamos de lança contra o último, então. Aqui para lança. Ele está ali, ó. Vou deixar ele me ver mesmo para a gente lutar de lança. Mais um para cair da minha. Já? Tome! Você ferrou, malandro. Liberamos a área. Ordem pública restaurada. Da honuco. Aí, ó. Descobrimos o local. Nível 1 da cidade, aparentemente. Aí podemos vir no estandarte. Então isso aqui respawne inimigo. Por exemplo, se eu estivesse naquela área. Não agora, porque a cidade não deixava eu ter. Mas vamos supor que tivesse um estandarte próximo daqui. E aí eu usasse ele e os inimigos iam renascer. Não o mais forte, mas os mais fracos renasceriam. Aí eu posso usar teletransporte de um lugar desse para o outro. Vira um fast travel também. Legal. Eu consigo usar para cavalo? Boa! É meu. Legal. Cavalinho. Ali, ó. Temos um mundo aberto bem bacana, então. De explorar, usar cavalo, enfrentar inimigos. Seja no stealth, seja na procadaria. Com um combate bem complexo. Não complexo, né? Um combate um pouco... Que vem de um Nioh. Que vem de um Soul. Só que não tão hardcore, tá ligado? Você põe num hard, com certeza fica bem mais hardcore, mano. Ah, se eu aumento o meu nível de elo do lugar, eu revelo ao redor do mapa para mim, ó. Ah! Ó, tem mais uma ordem pública sendo perturbada. Um estandarte bloqueado. E a missão principal para cá. Vamos liberar mais lugar, então, para enfrentar mais inimigos um pouquinho? Marcador, beleza. Vamos lá. Toma de cavalo? Vamos rapidinho, então. 200 metros. O jogo tá bonito. Eu não acho que ele tá... Espetáculo visual, mas tá bonito, tá ligado? Ainda acho um Ghost of Tsushima bem mais bonito? Acho, com certeza. Mas, tá legalzinho. Tem um visual bacana. Isso que eu tô no modo desempenho do jogo, né? Pra jogar em 60 frames. Tem inimigo pra caramba aqui, você é louco. Já me viram? Você me viu todo... Se eu enfrentar todo mundo junto, eu tô muito lascado. Deixa eu tentar ir no... Ali eu acho que eu consigo, hein? Ah, me viram. Droga. Deixa eu ver se consigo... Olha, eu conseguiria por aqui, ó. Mas... Boa, aqui tem lugar pra vir. Subimos, tem um cara aqui. Ó, tchau. Ah, se eu tô na grama, ele já puxa pra grama. Legal. Deixa eu equipar a minha... Meu shuriken, se eu precisar. Todo mundo de costas, tá. Tem um cachorro, tem um lobo. Pega o lobo. Ah, não dá pra dar stress no lobo. Filho da mãe. Nigeiro. Toma. Aí, matei o lobo já. Agora tá todo mundo junto. Nossa senhora. Ah, vocês não me viram ainda. Quem me viu foi do outro lado. Oiá do jogo. Ah, eu consigo dar um parry na flecha de fogo, ó. Eu fico com a arma pegando fogo, ó. Que da hora. Cai. Não morreu. Então desce. Tome. Nossa senhora. Agora se ferrou e os outros nem viu. Agora viu. Boa. Peraí. Pute nele. Esse é formidável. Cuidado com ele então. Pega o outro primeiro. Ô, safado. Ah, errei, mano. Puxa ele. Filho da mãe. É que agora eu tô sem energia. Eu consigo, inclusive, limpar o sangue da minha arma enquanto eu tô batendo pra recuperar energia, ó. Viu? Recupera um pouco de estamina. Já era. Boa. Puxei ele. Vamos. Beleza. Pega item. Caramba, eu sou muito ruim de timing de parry. Ah, também não conheço o ataque do cara ainda. É foda. Aí, toma o parry na cara. Ah, mas errei o golpe. Um especialzinho nele, ó. Ah, dei tomei o mesmo tempo. Mas que timing... Que timing filho da mãe de ataque que ele faz, velho. Ah, safado. Coisa a vida. Os formidáveis é que dá batalha mesmo. Mano, esse golpe dele demorado me irrita, velho. Pera. Nossa, esse golpe dele... Eu sempre demoro pra pegar esses golpes que demoram. Faz de novo, faz filho da mãe, faz. Faz de novo, quero ver. Toma. Ah, mas ele deu outro. Tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, velho. Tô indo na cautela, assim. Já era. Aí. E o da mãe... Safadinho. Mas tem a questão. É pegando o costume do jogo, né? Pegando o timing dos inimigos, do parry, do game, você vai se adaptando. Mas é isso, mano. Uma mostrinha aqui pra vocês. Vou derrotar inimigos de karma. Ah, karma me dá pontos de habilidade. Também tem árvore de habilidade. Pontos de experiência pra roubar de nível, né? Tem os aspectos de RPG no jogo também. Beleza, então é isso, mano. Uma mostrinha rápida aqui pra vocês de Rise of the Ronin. Da ascensão do Ronin. Novo exclusivo de Playstation 5. Pelos mesmos criadores de Nioh. De samurai aqui. Em mundo aberto. O jogo tá bem bacana. Divertido de jogar. Com gráficos bonitos. Falta eu explorar mais pra pegar mais o costume do jogo, né? Dos parrys, das esquivas. Do estilo do combate mesmo, que é bem complexo e bem divertido. Comenta aqui o que você achou do jogo, mano. Se você pretende jogar, cara. Se você curte os projetos da Team Ninja, né? Da Koei Tecmo. Que é o estúdio que faz Nioh, que fez o Oolong. Que fez esse jogo aqui. Se você pretende conferir qual é que é. Ah, desse jogo aqui. Pra quem curte e que tava com saudade de um Ghost of Tsushima, por exemplo, né? E quer jogar outro jogo de Samurai em mundo aberto. Rise of the Ronin tá aí pra você, fechou? Inclusive o legal totalmente dublado em português do Brasil. Comenta o que você achou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Aqui foi só meu vídeo sempre. Se dando game. Falou! Tchau! Tchau!